Eu tenho um camarote no Allianz Parque, que quando eu fui presidente, durante o ano de 2015 e 2016, eu não frequentei o meu camarote, porque eu era o presidente, eu ficava no camarote presidencial. Durante 17, 18, 19, eu não fui em nenhum jogo do Palmeiras, para não correr o risco do dessabor de ter que encontrar alguma das pessoas que milita na política do Palmeiras hoje, que me causa verdadeiro nojo. Então, o prazer que eu tenho de ver o Palmeiras no estádio, não vale a pena por eu ter que, eventualmente, correr o risco de encontrar alguma dessas pessoas. Por isso, eu sou um torcedor de sofá ou de tablet, quando eu viajo nos meus ralis pelo mundo, acordo de madrugada para assistir os jogos.